Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal F23 Estou iniciando mais um vídeo para o canal e hoje pessoal estamos aqui a bordo do Kia Cadenza Ano 2011, motor 3.5 V6 a gasolina, é o carro do canal E hoje pessoal como proprietário, eu vou postar aí para vocês, vou comentar aí no vídeo para vocês Quanto que custou manter esse carro aqui por um ano E vamos também fazer o cálculo aí, quanto que fica por mês para manter esse carro aqui Mas antes pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like Continue acompanhando, pois eu sempre estou postando novidades aí para vocês Bom galera, é o seguinte, quem acompanha o canal sabe que eu sou o proprietário desse aqui, a Cadenza Já faz mais de um ano, tá? Quando eu comprei esse carro aqui, eu fiz uma revisão pesada nele Fiz assim tudo que vocês possam imaginar Quem acompanha o canal sabe porque eu postei o vídeo aí Eu gastei bastantinho nele, eu tenho um vídeo de depois, se vocês quiserem, vocês procuram aí Ou eu deixo até o link aí na descrição do vídeo para vocês verem Então eu deixei esse carro zerado, eu fiz limpeza de bico, troquei vela, limpeza de TBI Troquei filtro de combustível, fiz geometria, coloquei quatro pneus novos Os amortecedores eu coloquei depois, só que eu não vou contar nessa conta aqui porque era para eu ter trocado na revisão inicial Bom, eu fiz muita coisa pessoal, que eu não vou nem lembrar agora de cabeça Mas eu gastei aí bem próximo de R$20.000 com a revisão inicial do carro, contando com os amortecedores que eu troquei depois Fluido de freio, fluido aqui da direção do câmbio automático, direção hidráulica Então eu deixei o carro zerado para eu usar todos os dias Então a conta que eu vou fazer aqui para vocês agora É considerando que vocês comprem um carro que já está todo revisado, igual esse aqui Ou então vocês comprem o carro, façam a revisão Aí depois vai ter os custos de manutenção durante o ano Então vamos lá pessoal, vou começar aqui pela questão aí da FIP do carro Quero até fazer um comentário Porque geralmente carros mais novos, né, eles perdem valor todo ano Tem a desvalorização E a FIP hoje está em torno de R$52.000 Ela fica variando um pouquinho, vai para R$51.500, às vezes passa para R$52.500 Mas na data de hoje, aqui em 2024, está na faixa dos R$52.000 a FIP do carro Então, se vocês forem ver, o carro até valorizou um pouco Porque na época que eu comprei era R$48.000, R$49.000 a FIP dele Então ele deu uma valorizada aí O mesmo aconteceu com o Toyota Curry, que era o carro do canal Ele também valorizou em um ano Ah, o meu eu fiquei mais antes, fiquei uns 3 anos com ele Mas também teve uma valorização O IPVA aqui em Curitiba é 3,5% Então deu R$1.820 de IPVA E o seguro, esse seguro ele varia muito de uma pessoa para outra Mas eu sempre faço com a Suhai Eu sou cliente da Suhai já faz muitos anos Só faço com eles, todos os carros que eu tenho eu faço com eles E esse aqui saiu por R$3.000 Seguro total, ele cobre roubo, furto, danos contra terceiro Colisão, incêndio A única coisa que ele não cobre é pequenos danos Então se eu bater o carro aqui, tem que dar perda total Senão ele fica por minha conta A Suhai é dessa forma Mas o preço deles é bem acessível E saiu por R$3.000 o seguro O total de documentação, então, contando seguro e IPVA Deu R$4.820 Isso dá R$401 por mês Só que o seguro vai variar aí Mas assim, o seguro aqui que eu faço é bem confiável A única coisa é que não vai cobrir pequenas batidas Só vai cobrir aí o danos contra os terceiros Manutenções preventivas As preventivas aí foi óleo e filtro Então em um ano eu tenho que trocar a cada seis meses Ou a cada 10.000 km, né Então eu rodei 15.000 km E então eu troquei por tempo Duas trocas de óleo aí de R$420 cada óleo Cada troca R$840 por ano de óleo e filtro Alinhamento e balanceamento Uma vez por ano eu costumo fazer o alinhamento E o balanceamento das rodas dianteiras Então foi R$100 aí o alinhamento e balanceamento Eu faço uma vez por ano isso Pneus Então pneus é uma coisa que eu quis contabilizar Eu fiz como revisão inicial Só que isso eu vou contabilizar Porque pneu é uma coisa que a gente vai usando E vai gastando E a média A gente compra quatro pneus Mas dura mais ou menos quatro anos Então a média aí é um pneu por ano Então foi R$2.538 os quatro pneus Se eu dividir por quatro dá R$634 por ano Depois eu vou dividir isso aqui por mês Para vocês verem quanto que vai ficar Manutenções corretivas Manutenções corretivas são aí As manutenções que eu tive Que o carro estragou e eu tive que arrumar Então o alternador deu problema Ele parou de carregar Foi R$990 A junta da tampa de válvula As duas juntas Porque esse motor tem dois cabeçotes As duas juntas Apresentaram um vazamento Começou a vazar uma Daqui a pouco já começou a vazar outra Aí deu R$520 Aí Então assim Essas juntas aí Eram juntas genuínas Comprei na própria Kia Juntas Foi R$520 o par Mão de obra para trocar Foi R$350 Aí depois Apareceu um vazamento No coxinho do motor Esse motor tem dois coxins E um desses coxins É hidráulico E foi esse coxinho hidráulico Que estourou E foi R$1.839 Também original Da Kia Mão de obra R$500 A caixa de direção hidráulica Apresentou vazamento E eu tive que arrumar Foi R$1.850 Para reparar a caixa E repor o óleo dela Caixa da direção hidráulica Aqui do volante A direção Vidro elétrico Também apresentou problema No vidro elétrico Do lado do passageiro Foi R$730 Então ele teve Um problema No módulo Ele não estava subindo Ele só subia no controle Então eu tive que resolver Esse problema também Foi R$730 O total Com manutenções corretivas Foi R$6.779 Dividido por 12 Dá R$564 Por mês Com manutenções corretivas Agora vamos para os valores totais Documentação R$4.820 Por ano Preventiva R$1.574 Por ano Corretiva R$6.779 Por ano Total De R$13.175 Por ano Então para manter o carro Deu R$1.097 Por mês Para manter o carro Sem contar Gasolina Sem contar Estacionamento Lavagem Acessório Isofilme Qualquer outra coisa Eu não estou contando Eu estou contando Para você Simplesmente Usar o carro Então dá R$1.097 Por mês Apenas para você Ter o carro Sem falar Outros investimentos Adicionais Agora a gasolina A gasolina É uma coisa Muito particular Porque tem gente Que roda muito mais Tem gente Que roda muito menos O preço da gasolina Varia muito Mas eu também Fiz aqui Uma média Para vocês terem Como base Então eu rodei 15 mil quilômetros Considerando uma média De 7 quilômetros Por litro Eu gastei 2.142 litros No ano Isso A R$6.39 Que é o valor médio Da gasolina Aqui em Curitiba Na verdade A maior parte Desse tempo Eu andei com pódio Mas eu vou considerar A gasolina comum Aqui Que o pessoal mais usa R$6.39 Dá 13.687 por ano Isso dá R$1.440 por mês Com gasolina Tá Então somando aí R$1.097 de documentação Em mecânica Mais R$1.440 de gasolina Deu um total de R$2.537 por mês Para manter o carro Isso dá R$26.860 no ano Dá para comprar um Corsa Daquele ali Com um ano só De gasolina E manutenção Então pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Comentem o que vocês acharam Tá Eu não acho Que é difícil De manter um carro desse Considerando aí O que ele entrega É sensacional aí Os itens de conforto Segurança E espaço Que esse carro tem Eu acho um carro Muito bonito Gosto muito da aparência dele Eu acho que é um excelente Custo-benefício Tá Qual que é a maior dificuldade Nesse carro aqui Qual que é a maior dificuldade É a questão da É a questão aí Da De esperar a peça Tá Então Então assim Quando você tem um problema Corretivo no carro Igual eu tive alguns problemas Corretivos Eu tive que esperar Às vezes uma semana Ou até mais Até chegar a peça O coxinho do motor mesmo Ele levou mais do que uma semana Para mim Para ele chegar Então às vezes Você fica com o carro parado Então às vezes Quando você tem um carro Mais popular A peça já tem Em qualquer lugar É mais fácil De você conseguir Você resolve De forma mais rápida Esse aqui Você já tem que ter Um pouco mais de paciência Mas tirando isso Pessoal É só alegria Beleza pessoal Eu queria até fazer Mais um rolê Para vocês Mas vocês viram Que o trânsito Não está legal Está difícil hoje Eu vou encerrar De momento Mas comento O que vocês acharam Não esqueçam De se inscrever E continue acompanhando Assim que possível Eu posto mais novidades Para vocês Valeu pessoal Obrigado por todos Que assistiram E até a próxima